Música Moradores do bairro Jorge Lavocá foram à Prefeitura de Rio Branco nesta terça-feira cobrar melhorias nas ruas do bairro. Mas antes da manifestação começar, um acordo para que seja feita a intervenção pôs fim ao protesto. 90% das ruas do bairro Jorge Lavocá estão sem pavimentação. A maioria não tem trafegabilidade. Com tantos buracos e lamas, os moradores fizeram várias reivindicações à Prefeitura. Sem uma resposta do Poder Executivo, eles conseguiram um ônibus e foram em busca do prefeito. Estavam prontos para uma manifestação, mas logo foram recebidos por uma equipe da Prefeitura, que foi logo alertando que seria impossível fazer obras nessa época de chuva. Mas uma equipe do DERACRE vai se dirigir ao bairro para tentar melhorar as ruas. Outra reclamação é a falta de água nas partes altas do bairro. Nós, inclusive, já mantivemos contato com os técnicos do DERACRE. Já estarão agora, ainda pela manhã, na região para conversar com eles e resolver essa situação. E tem também uma outra situação que diz respeito à água. Nós já entramos em contato com o Saerbe, que vai disponibilizar os técnicos para ver da melhor forma possível que possam serví-los. Os moradores resolveram aceitar a promessa e vão esperar que o DERACRE faça a intervenção nas ruas com maiores problemas. Eles querem também a investigação para saber por que algumas obras não foram concluídas e por que o recurso que deveria ser aplicado numa rua foi para outra. Nos garantiram que no verão agora eles vão ver com a comunidade algumas prioridades e executar as obras mais críticas. Legenda Adriana Zanotto